Terça-feira tivemos atualização sobre o Hypercharge e com ele chegou esse desafio maravilhoso da Shelly onde poderemos consegui-la gratuitamente, então cara, é insano, façam, faltam poucos dias Também temos na loja promoção Colt e Bull com Hypercharge Escolhe aí qual você mais gosta ou então espera um pouquinho porque daqui duas semanas e alguns dias já iremos poder pegar por 5 mil de ouro então bem mais barato, só que sem ter todo esse pacote que tá aqui Já deixa nos comentários qual Brawler você adoraria que tivesse a Hypercharge eu queria muito ver um Edgar insano, ruxando pra cima de todo mundo, seria um absurdo mas é aquilo, eu quero que seja algo bem balanceado, não quero que fique tudo muito quebrado e não fique tudo desproporcional E pra quem não me conhece, eu sou o 4Q, seja muito bem-vindo ao meu canal se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, estamos rumo aos 13 mil inscritos e eu conto com o apoio de cada um de vocês voltei a postar vídeos 19 horas porque eu vi que muita gente, muito pessoal aqui que me acompanha prefere esse horário, então decidi voltar é isso tá, rola aquela intro e bora pro vídeo Antes de eu vencer a última partida eu quero deixar algumas ressalvas que eu percebi enquanto estava jogando e com diversos personagens eu joguei com todos eles no Hypercarga e assim, vou ser sincero, a Jack foi a que eu mais gostei, a que eu mais me surpreendi e ela tem todo um controle porque quando você usa o Hypercharge com o Super dela você atrai todo mundo pra você, então você consegue aproveitar muito você consegue entregar um dano absurdo, você consegue se manter vivo e ainda refletir no dano, cara ela pra mim foi a mais surreal de todas depois eu vou deixar o Buu porque o Buu eu gosto bastante eu quero muito testá-lo com o Hypercarga no modo roubo porque a partir do momento que você tá assim tá tudo boladão, conforme vai baixando sua vida sua velocidade de recarga vai aumentando então é insano demais foi outro que eu curti bastante foi outro que eu tive boas plays foi outro que eu consegui ser crack na partida até em modos que ele não é tão bom assim um também que eu achei interessante foi o coach entretanto em mapas mais abertos porque mapa fechado eu acho que não é tão legal assim a menos que você tenha a possibilidade de quebrar o mapa inteiro aí sim você torna ele ao seu favor agora, se tem muita parede indestrutível não é tão bom você utilizá-lo porque você acaba perdendo muito do seu potencial falando um pouquinho da Shelly eu curti bastante eu adorei ela ela tá assim, insana de braba tá surreal quando você luta pra cima do oponente quando você tá com hipercarga quando seu dano vai um atrás do outro cara, ela tá bolada acho que ela derrota qualquer tanque hoje em dia o que mais vai dar trabalho é o Buu e talvez se tiver uma parede ali a Jack também pode dar trabalho mas o resto, mano nossa, é vapo, véi é vapo falando brevemente do Spike eu acabei não tendo tantas partidas com ele e tantas partidas boas então, assim eu vou ser sincero pela baixa quantidade de vida que ele tem eu acho que o hipercarga nele não sei, mano eu não senti que fez tanta diferença e o tornou tão agressivo assim assim como eu não curti a nova Brawler a Pearl eu achei muito sem graça e todas as partidas que eu joguei com ela eu acabei perdendo foi assim, surreal eu, tipo, fiquei caraca, mano mas eu não consigo ganhar uma com esse personagem e, mano eu não acho que ela tá pelona eu não acho que ela tá surreal de Brawler talvez em algum modo ou outro mas a maioria ali eu não curti realmente não curti eu acho que ela é muito lenta e eu acho que o alcance dos tiros dela são muito curtos ih, olha só quem acabou de completar isso daqui e, mano, foi insano a hipercarga dela vamos ler aqui tá cano duplo melhorias da hipercarga o super o raio da super bala fica 33% maior aumenta em 25% a velocidade 25% o dano e 15% o escudo insano temos aqui a minha Shelly e eu vou deixar ela cara, pombos de argila pode ser uma boa porque tá o mapa invasão da ilha a gente tem aqui a engrenagem de velocidade vou deixar o poder de estrela checkmate já que reduz a velocidade a engrenagem de dano e a mais nova a hipercharge dela é insano, tá ligado? sem contar que agora temos a nova reação dela Shelly estelar adorei reaçãozinha muito bonitinha ainda não tá animada mas vai valer muito a pena temos 4 Shelly's em campo quais será que vão ter o hipercharge ih, ai ui quase, hein se tivesse off eu ia acabar com o tio, safado ia aproveitar carregar meu super por ficar de boa será que ele tá ali ainda? deve tá, né mano mas eu vou ficar ó, peguei mais uma caixa vou tentar pegar aquela ali se eu não conseguir beleza mas vamos tentar é que, mano esse mapa aqui ele é muito desgraçado pra mim ele é nossa, ele é pior até que o caverna convulsiva caverna convulsiva você ainda consegue ter uns momentos de escapatória ai, que desgraçado caraca, bicho deixou em paz, mano uma hora eu vou pegar o C? não acredito ainda bem que eu tô com a velocidade mano, senão eu tava lascado só que a gente tem oponentes shelles, mano ai é perigoso pra caramba tem que tomar muito cuidado é, eu não tô tomando cuidado eu sei disso eu tô no meio do mato podendo ter shelle tá, tem Jesse aí, aí Moscou a hora que ela apareceu aqui saiu fora do mato aí Moscou tamo com 10k de HP que é interessante hum, ok a gente tem o Griff devemos ter ainda aquele como é que é o nome, mano? esqueci o nome dele desgraçado lá o Bo o Bo deve tá por aqui também mas eu vou vai lá, Bobo cadê? ah, eu não vou nem conseguir usar o Hyper Charge mas eu vou deixar ele dar uns tapas em mim ou melhor, eu vou tentar dar uns tapas nele vou deixar ele recuperar a vida porque eu, não eu quero soar ele no Hyper Charge, mano calma aí, calma aí Griff calma aí, tempo, tempo podemos voltar bora, bora, bora vai quebrar aqui mesmo? caraca, desgraçado, mano ó tem apelão apelão simplesmente apelão assim me gusta caraca o buzinho ali de cima eu acho que ele tem Hyper Charge, hein, mano? não sei eu vi no cartão de batalha toma, toma, toma aí aí se eu faço de lua aí, nossa, cara aí não tem como, né, V ah, mano uma jackzinha dessa como é que vai eita, que isso tentou acertar tá prela ai, ai, desculpa quem tava de fone que, mano, pelo amor que susto, cara tomei um susto desgraçado agora e eu sei que ele tá aqui então, ó vai, cadê? caraca o cara sumiu, velho aaaaa marvadão esse aqui é o vulgo malvadão, é? vem, Caetão vem, Caetão vem derrotar o Machéli com o Hyper Charge vem e agora? cadê seu poder? cadê seu poder? não vou nem precisar usar o Hyper Charge, mano que isso? eu quero um oponente digno vai quero um oponente digno porque, ó a gente tá brabo, mano a gente tá brabo o que que é isso aqui? o que que é isso aqui? vem, Caetão vem, Caetão quero ver tem que ter moral tem que ter moral tem que ter moral pra mim o que que é o último? ah, esse daqui é legal, mano esse daqui é legal esse aqui ele pode dar um trabalho, mano esse aqui ó, eu vou esperar um pouco vou deixar vou deixar o o mapa ficar ao meu favor, tá ligado? eu vou esperar o gás vir tomou ó ei vou ensinar vocês como derrotar de maneira fácil um Togrodita Togrodita desse, tá ligado? tá pra fazer o seguinte você vai entregar o máximo de dano possível até ele ficar com medo de você e ter que gastar o super porque aí agora a hora que ele gastar o super não teve nem tempo o cara não conseguiu nem pensar mas é isso, mano fácil é isso, clã eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa nova mecânica porque, cara tá demais eu fico feliz eu tava quase ficando full com a minha conta e aí eu não ia ter mais aonde inserir agora eu quero acumular ouro pra comprar a hipercarga de todo mundo eu, nossa, mano esse daí deixou feliz, cara porque, tipo assim muitas vezes é bom você agradar o novo público mas quando você pega pra agradar quem já é antigo quem já não tem mais o que fazer com o passo de batalha tá acumulando e tal igual, muita gente reclama que já tá com valhas sendo desperdiçados indo pra fama então, tem um destino melhor até mesmo pro seu ouro porque eu ia começar a comprar skin de ouro agora, agora tem que guardar porque vai ser muito ouro pra dar hipercarga pra todo mundo eu vou ficando por aqui um beijo no coração até a próxima tchau, galerinha linda uhul